Música O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio para Presos ou Pessoas que Cumprem Medidas Socioeducativas, terá 45.500 participantes este ano. O número cresceu 19% quando comparado à última seleção. As inscrições desse grupo para o Enem foram feitas via internet pelos responsáveis pedagógicos de cada instituição. Eles também são encarregados de acessar os resultados e divulgar as informações do exame aos inscritos. As provas vão ser aplicadas no dia 1º e 2º de dezembro. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música Música